Mais um aqui, pessoal, questão 40, aplicada para a Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado da Paraíba. Questão aqui envolvendo relações de Jirá. Vou deixar aqui mais questões dessa prova, da parte específica. Dá um clique aqui nesse zinho, que você vai ter acesso a uma playlist aí com mais questões desta prova. Então já deixa aquela curtida, deixa comentário e vamos para a questão. Olha, questão 40. Encontrando as raízes da equação polinomial, e está aqui essa equação muito feia, e identificando-as por x1, x2, x3, faltou um x3 aqui, x4 e x5, é correto afirmar que... Isso daqui claramente você resolve por relações de Jirá. E você vai perceber rapidamente que a resposta correta é a letra D. Na verdade, nem precisava fazer muita conta, dava para matar a questão sem fazer conta. Você só lembrar as relações de Jirá. Quando você soma as raízes, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, isso dá menos B sobre A. Lembrando que A é o coeficiente de x à quinta, B é o coeficiente de x à quarta, C é o coeficiente de x à terceira, D é o coeficiente de x ao quadrado, E é o coeficiente de x, E F é o termo independente. Então, quando você soma as cinco raízes, dá menos B sobre A. Quando você vem aqui e identifica o B, olha, menos 31. Com menos da fórmula, fica 31. 31 sobre A, A é 1. Portanto, isso aqui dá apenas 31. Então, a soma das raízes é 31. E o produto delas é x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 vezes x5. Isso daqui é menos F sobre A. Menos F sobre A. E F está aqui, menos 1024. Quando fizer a relação de sinal, fica 1024 dividido para 1. Isso daqui é o próprio 1024. Então, corresponde aqui perfeitamente com a letra D. Lembrando que nas relações de x de rádio, você vai alternadamente trocando os sinais. Então, a soma das raízes é menos B sobre A. Quando você pega o produto duas a duas e soma, é C sobre A. Quando você pega o produto três a três e soma, vai dar menos D sobre A. Quando você pega o produto quatro a quatro e soma, dá E sobre A. E quando você pega o produto cinco a cinco, vai dar menos F sobre A. Tudo bem? Então, espero que tenham compreendido. Deixe aquela curtida, deixe um comentário que é muito importante. Até a próxima. Tchau, tchau.